Valeu o automóvel, zero quilômetro mais, quatro mil reais, lá vai Boi Já desce a drone, vai no protetor de caos, entrega a Verde Silva Ele agradece o presente, amarrar bem na canta, aperta o nó O automóvel, zero quilômetro, zerinho, zerinho, zerinho Segura, Verdi Parabéns, Verde Silva, valeu, Boi Parabéns mesmo, hein Que emoção Até eu estou emocionado Com a atitude dele aqui dentro da pista O Verde está chorando, chorando literalmente De emoção Parabéns, Verde, hein Parabéns também a Juruna Um grande guerreiro Ficou até o final, viu Parabéns, Verde Fazia muito tempo, né Que ninguém via alguém ganhar um carro Aí vai Boi Aí vem a palpa, agora o papo Consiguiu na ponta do protetor Passou a palpa do Artorinho A nova chora, segura a palpa Parabéns! Vá, camada, vai Boa